Vamos falar sério agora? Foi enterrado na tarde de ontem o adolescente de 15 anos que reagiu a um assalto em São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. O bar do pai dele foi invadido por dois criminosos. Alerta que eu coloco na sua tela. No velório de Guilherme Ribeiro, de 15 anos, só o que se via era dor e sofrimento. E por conta disso, a família preferiu não conversar com a imprensa. Guilherme morreu durante uma tentativa de assalto no bar dos pais dele, que fica na zona rural de São Sebastião da Bela Vista. De acordo com este cliente do bar, o adolescente tinha acabado de chegar da missa quando viu os bandidos. Aí ele viu aquele problema lá e ele reagiu. Coitado, o pai, que é o Geraldo, eu não culpo ele. Mas ele devia ter orientado o filho dele a não reagir. As imagens das câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos que tentam entrar no bar que estava fechando. Os assaltantes começam a brigar com o comerciante e o filho dele. Repare que Guilherme corre atrás de um dos criminosos, enquanto o pai segura um pedaço de pau e luta com um outro assaltante. Veja que na imagem aparece uma mulher desesperada, que corre em direção a Guilherme. Um outro homem deixa o local tranquilamente, enquanto a briga continua. Em seguida, o bandido que teria atirado em Guilherme volta e ameaça o comerciante, que solta o assaltante e segue em direção ao filho. O que as imagens não mostram é que um efetuou um disparo que atingiu a testa do adolescente. A família desesperada ainda conseguiu levar o rapaz até o hospital Samuel Libânio. A cidade de Pouso Alegre ficou logo ali. A gente pode ver que eles saíram pela estrada de terra e foram lá no hospital. Só que, infelizmente, o adolescente não resistiu ao ferimento. A polícia considera o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O comerciante conseguiu tirar a máscara de um dos bandidos. E isso poderá ajudar a polícia a chegar até os criminosos. A polícia militar já tem umas linhas de suspeitos e está trabalhando para pegar esses suspeitos e realizar a prisão. Barbaridade, né? Barbaridade. Um garoto com a vida toda pela frente, 15 anos apenas, ajudando o pai. Olha lá. Vindo, inclusive, de um encontro religioso, né? Antes de acompanhar o pai fechando o comércio. 15 anos de idade. E agora o pai tem que enterrar o filho. Essa deve ser a maior dor, né? Para um pai. E o garoto, assim como aquele garoto lá do Rio de Janeiro, né? Que morreu também tentando defender a mãe dele no comércio. Levou um tiro. A gente espera agora a punição para os responsáveis, né? Porque aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil, infelizmente, o cara fica desaparecido, foragido, não sei quanto tempo. Depois que encontra, aí vai responder em liberdade. Nós temos que acabar com isso, né? Precisamos dessa revisão. A revisão das nossas leis precisa ser feita para ontem. Essa revisão precisa ser feita para ontem. Nós não podemos mais esperar. O momento é esse, né? Houve a renovação. Nós temos os deputados federais que nós votamos, os senadores que nós votamos. Precisamos cobrar deles. Eles são os responsáveis por propor leis novas, leis que sejam mais fortes, que sejam capazes de inibir ações como essa, né? Um adolescente de 15 anos. Fica aqui, então, a nossa solidariedade à família, o nosso compromisso de não nos calarmos diante de um caso como esse, de continuarmos lembrando disso, porque realmente não pode entrar na estatística. Nós não podemos permitir, porque esse menino de 15 anos, para a família dele, não é estatística. Então, nós não podemos tratá-lo como estatística no Brasil.